No intuito desse canal, que é sempre ampliar a sua experiência de leitura, a gente vai desconstruir a primeira cena do Henri de Zerrelandru. Dá pra dizer que esse vídeo tem spoilers? Eu acho que não, porque é só uma primeira cena, é uma cena de julgamento, então meio que é praticamente a sinopse do quadrinho. Eu passei as últimas semanas estudando quadrinhos de arte sequencial, um livro muito bom do Will Eisner, tem vários e vários exemplos, é um belo livro pra quem quer ampliar um pouco o conhecimento, e como eu não sou exatamente quadrinista, pra eu ficar mais tranquilo, eu mandei o roteiro desse vídeo pro meu amigo Daniel HDR, que é dono, fundador e professor do Dinamo Studio, uma das escolas de arte mais tradicionais aqui da minha cidade, talvez até do Rio Grande do Sul inteiro. Aí além de revisar, ele também deu uma dica sobre a primeira cena do quadrinho que vocês vão ver, que é a parte da mosca, e ele deu um complemento bem legal pro vídeo. Ponto importante. Esse sábado, dia 22, tem o Papo Dinâmico, que é um evento que eu já participei também, anual ou semestral, talvez, do Dinamo Studio, que é a escola do Daniel, e a gente vai ter Paul Levitz, Mike Deodato e Joey Prado numa baita de uma programação, então já vou deixar o canal aqui embaixo pra tu te inscrever e acompanhar. Lembrando que todas as doações que rolarem no Papo Dinâmico vão pro Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, aí tu pode mandar superchat e ajudar nessa causa. Ah, se tu não tá sabendo, esse quadrinho, ele fala sobre o maior serial killer da França, que é justamente o Henri de Zé Rê Landru, ele também era chamado de Barba Azul, e as suas vítimas eram mulheres viúvas de soldados da Primeira Guerra Mundial. Ele foi condenado e morto através da guilhotina aos 52 anos, mais especificamente em 1922, em fevereiro. Beleza, agora vamos tentar entender como funciona a cabeça do Chabute, que é o autor dessa HQ. O quadrinho vai abrir com uma cena de uma mosca, e aí a gente tem vários simbolismos. A gente tá falando de uma cena num tribunal, onde um homem tá sendo julgado por assassinato. Mosca é algo que lembra muito morte, assassinato, podre. E eu considero, e aí é algo mais subjetivo, que também a presença dessa mosca no martelo ali do juiz, é também pra simbolizar que tem algo errado no tribunal, sabe? Algo não tá certo ali, e a gente vai entender ao longo da história. Também um recurso que o Chabute usa é começar com o zoom out na mosca, pra justamente pegar um elemento que é micro, um elemento mínimo na cena, destacar ele, e assim ficar bem mais evidente essa ideia de simbolismo. Eu quero que vocês reparem que as primeiras cenas do quadrinho são todas em widescreen, que é uma estrutura narrativa que lembra muito o cinema, e é muito acelerada, sabe? Tipo, é fácil de tu ler em sequência, porque justamente tem essa linguagem mais cinematográfica. E esse estilo, ele ficou muito popular ali nos anos 90, quando o Brian Hitch usou no Autority, e aí foi uma explosão dos quadrinhos widescreen, muita gente começou a utilizar, mas também não foi criado nos anos 90. O próprio Frank Miller já era um cara, vamos dizer assim, talvez à frente do seu tempo, e usava lá no Demolidor, nos anos 80, pra trazer essa questão do cinema pros quadrinhos. Mas o ponto aqui é que o Chabute, no começo da HQ, ele quer que a tua leitura seja rápida, nas suas primeiras páginas, sabe? Ele quer acelerar o ritmo narrativo, porque em algum momento a gente vai ter uma trava disso. Logo que começa o julgamento, e a gente tem uma noção mais do que tá acontecendo na cena, a quantidade de quadros, ela vai servir pra controlar a tua cadência. Então, tu começa numa leitura rápida e fluida, pra de repente criar mais tensão, e tu ter que te demorar um pouco mais na página, né? É uma quebra de ritmo que já é planejada, e tu repara que o grid dessa página, ele não tem um padrão. Em algumas cenas os quadros até parecem meio amontoados, que é pra tu permanecer mais tempo na página, e assim tu criar mais tensão ainda, numa cena de um cara sendo julgado, né? Uma possível pena de morte. Também eu quero que tu repare que tem pouquíssimo espaço nos enquadramentos. Dificilmente tu vê o tribunal aberto, sabe? Tipo, uma cena ampla e tranquila. Na verdade é tudo muito fechado, é tudo muito claustrofóbico. Na cena mais aberta de todas, ainda tem gente cortada, sabe? Tipo, nunca a câmera consegue se abrir completamente. Isso, logicamente, também é intencional pra tu ficar mais tenso. Outro recurso meio comum que ele usa é o promotor tá sempre visto de baixo pra cima. Pelo menos na maior parte dos enquadramentos, que é pra ele parecer essa figura gigante e ameaçadora. Enquanto do outro lado a gente tem o Henri, que tá sendo justamente julgado pelos assassinatos das mulheres. E ele tá pequeno com relação ao cara que tá julgando ele. E repara num ponto. O assassino aqui, ou o possível assassino, ele tá sempre rodeado de guardas. Em absolutamente todas as cenas com o Henri vai aparecer nessa parte do julgamento, tem sempre alguém perto dele, ou alguém atrás. Porque quando tu tem um personagem atrás do outro, tu coloca ele numa situação de vulnerabilidade. Então é o Chabutete comunicando o quanto esse cara é perigoso, o quanto, pelo menos, o pessoal do tribunal acredita que ele é um monstro. Então ele tem que tá vigiado em todas as aparições dele. Mas o mais bizarro é que, não importa qual seja a cena, o Henri, ele tá sempre tranquilo. O cara tá sendo julgado por crimes bárbaros contra diversas mulheres. Provavelmente, aquilo ali vai acabar numa pena de morte. E ele tá como se estivesse passeando no parque. Ele nem ao menos chega a tentar se defender. O que pra mim remete de novo à primeira cena da mosca, que mostra que tem algo de errado acontecendo nesse julgamento. E aí, conforme vai acabando essa primeira cena, o ritmo de leitura vai crescendo. Tanto é que tu pode ver que os quadros, eles estão dispostos em widescreen, com menos texto, e tu cresce o ritmo de leitura. Sendo que, a partir desse momento, o Henri, que até então parecia tranquilo, começa a ficar apavorado. Alguma coisa incomodou ele, ali no tribunal, né? Pelo menos da galera que tá assistindo. E eu quero que tu repare num recurso muito legal. Os quadros do acusado, eles vão diminuindo. Ele começa com um quadro em widescreen grande, e isso é o primeiro quadro dessa página que vocês estão vendo. Aí o segundo vai diminuindo, o terceiro diminui ainda mais. Ou seja, pela primeira vez, ele tá ficando realmente acuado, e a própria narrativa gráfica te mostra como ele não tem espaço naquele lugar mais. E olha que bizarro. Mesmo na cena mais próxima do Henri, quando a gente tem quase um close nos olhos dele, no semblante dele que tá apavorado, tu sempre tem um guarda ali atrás, ou pelo menos um traço de um guarda, pra tu saber que ele tá vigiado. E aí tu começa a te questionar. O que que deixa um ser humano mais apavorado, do que uma pena de morte. Aqui acaba o primeiro capítulo, e é legal da gente ver que a primeira página, da segunda parte, quando vai ter ali uma cena de guerra, primeiro que os quadros estão de novo em widescreen, porque é uma guerra, é um momento de acelerar a leitura. E ele usa o mesmo recurso que ele usou lá na mosca, que é focar num elemento micro da cena, nesse caso são os ratos, e trazer de novo um simbolismo dentro do quadrinho. Assim, é por esse tipo de coisa que eu sou cada vez mais fã de quadrinhos. E eu acho que é legal comentar que muitas vezes a gente não vê recursos como esses, assim, com tantas nuances, em gibi de super-herói. Por quê? Não é... Claro que o Xabuté é um baita narrador, o cara é um gênio. Mas muitas vezes a gente não vê recursos tão, assim, detalhados, no gibi mensal, porque justamente o artista não tem muito tempo. Eu acho que a gente só vê questões mais complexas, assim, de narrativa em minissérie. Quando tu tem um cara como o Frank Whiteley ou como o próprio Mitch Gerrards, que são caras que vão passar um tempo a mais na página, vão ter tempo também de pensar um pouco mais. Ah, eu tô aqui editando o vídeo e eu quero fazer uma outra recomendação. Fora o Daniel, que também faz uns vídeos com essa pegada mais narrativa, tem um amigo muito querido meu, que já veio aqui em casa, inclusive, já saímos juntos pra dar uma volta, que é o Rafa Pinheiro. Também ele é quadrinista, é um cara super gente boa, então eu recomendo, muito feliz, inclusive, o canal dele, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, se tu gostou desse estilo de vídeo que eu fiz. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí, que tu tenha ampliado um pouco a tua leitura do Anri, que eu acho que é um bom quadrinho, assim, ele não chega a ser um dos melhores do Shabu T, mas eu acho divertido. Deixa teu comentário aqui embaixo também, se tiver alguma coisa pra complementar o vídeo e foi muito bom a gente ter por aqui, tá? Lembra de assinar também o canal do HDR, que tá aqui na descrição do vídeo ou aqui na tela em algum lugar, tá bom? Fui, fui.